rapazada boa mais um vídeo fazenda Zé Danda lote especial de novilha com a primeira cria entre 20 a 25 kg em duas tiradas nessa manhã de sexta-feira estamos aqui na fazenda Zé Danda para mais um vídeo para mais uma pegada aí para vocês gente um lote especial daqui a pouco José vem com telefone para deixar contato informação desse lote com muita qualidade aqui na fazenda tá aí ó lote preciso demais muita qualidade da venda vou mostrar uma por uma aqui passando aqui ó devagarzinho aqui mais uma com muita qualidade essa com certeza 25 kg ó vem aí mais duas um lote preciso de novilha de primeira cria de 20 a 25 kg em duas tiradas estamos aqui na manhã daqui a pouco eles vão entrar para tirar o leite da manhã ó aí vem na sequência passando para vocês uma por uma tá aí ó mais outra agarrar um lote especial para você adquirir todas com bezerra ao pé e aí chegando as duas últimas aqui nessa manhã a gente segue aqui morrendo aqui esse movimento já sai mais uma vez aqui um lote com muita qualidade é verdade um lote jovem quem quer anuvilhada jovem quem está começando principalmente quer compensar com anuvilha boa todas as paridinhas com bezerra ao pé tudo mansinha e disponível à venda é quem quiser ligar para você é muito fácil né só é ligar o ddd 81 9 8172 15 90 esse lote entre 20 e 25 kg a tendência é aumentar mais o leite é tem muitas delas que essa é de 20 chegar a 25 tem delas de 25 que vai para 28 até 30 litros vai tem anuvilha aí fazendeiro que comprar é só manter a pegada é só fazer ela né que nós chamamos fazer anuvilha né que vai depender do manejo dele da ração que ele vai dar que elas vão que vai fazer o leite delas que é um gado jovem e bom de lidar com ele né muito bem gente quem quiser adquirir esse lote segue a promoção da fazenda a cada 500 km a cada 5 novilha dessa 500 km isso cada 5 novilha 500 km rodado cada 10 novilha 1000 km rodado frete grátis e dependendo da quantidade que eu sempre falo se tiver um pouco de paciência espera 3, 4 dias a gente marca o gado dele fica separado na fazenda e a gente tenta encaixar naquele numa rota que ele não pague frete compre duas, três animais, até um e a gente consegue entregar vou deixar bem claro mais uma vez quem quiser ligar tanto para você como para o seu Zé para você especialmente que você fica acima da atreta nas ligações é só ligar para o seu zap escolher porque é a que vocês vêm da escolhida né isso o cliente chega aqui e vai escolher porque novilha tem uns peitos maiores outros tem um peito menor tem uns que vai tirar o leite na mão outros vai tirar na ordenha aí ele vai escolher do jeito delas tem umas paridas de fêmea outras paridas de macho tem umas eu falo assim cores né diferentes mas o gosto do cliente né aquelas pessoas que querem escolher por telefone é o que? é feito chamada de vídeo hein? é ele vai ele fala eu quero novilha com 20 litros aí eu vou e separo se ele quer 5 eu separo 8, 10 aí dessas 10 ele vai escolher as 5 dele ó eu gostei dessa, dessa aí depois eu faço uma chamada de vídeo comprovando que é a gente mesmo da fazenda porque tem muita gente aí que tem fica com medo né aí a gente comprova que é nós mesmos da fazenda faz chamada de vídeo e manda o galo muito bem vamos passar aqui mais uma vez para o povo ver esse lote com muita qualidade para encerrar o vídeo desse lote especial você acompanha aqui mais uma vez a passada delas aqui ó lembrando que é um lote que está aqui disponível à venda de 20 a 25 quilos em duas tiradas tá aí ó nesse momento daqui a pouquinho vão entrar para o leite da manhã e você aí resiste a tudo e mais tudo direto aqui da fazenda Zé de Danda mais de 50 anos de tradição vindo gado leiteiro para todo o Brasil você é só ligar para adquirir esse lote especial muito bem tá aí aí foi mais um vídeo vamos pegar palavrinha com Zé que sempre é bom pegar a experiência né a voz da experiência Zé é um lote com muita qualidade aqui na fazenda né é um lote especial um lote de 20 a 25 litros de leite é um gado com muito genérico boa é um gado que está pariu agora há pouco não está um gado muito reitado mas é primeiro para quem quiser comprar um gado para começar para fazer uma vacaria boa nós temos aqui a tendência aí desse lote é aumentar mais um pouco o leite né ah é porque não fica assim para e elas vão 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 vai arreitando e elas vão se 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 reformando e vai chegando leite aumentando o leite com dois meses três meses aí ela está dando muito mais muito bem a clientela quiser falar com você pessoalmente é só ligar né só ligar DVD 819-8126-5746 ou com o Jossel muito bem tá aí gente a gente encerra mais uma pegada mais um vídeo esse lote está disponível você pode ligar a partir de agora para adquirir um lote especial com muita qualidade aqui na fazenda Zé de Danda telefone na tela do vídeo então a gente agradece e segue em frente com o Jossel Obrigado.